De acordo com informações, o assalto aconteceu por volta de 4h30 da tarde da última segunda-feira No momento da ação, 20 pessoas estavam dentro da Casa Lotérica Globo da Sorte Localizada na cidade de Amarante, a 160 quilômetros de Teresina Dois homens fortemente armados renderam e ameaçaram funcionários e clientes Segundo informações, os assaltantes conseguiram levar a quantia de 30 mil reais Logo após o assalto, a polícia do município de Amarante foi acionada Mas até agora, nenhum suspeito foi encontrado Para este representante do sindicato dos donos de casas lotéricas, o caso é visto como uma surpresa Pois há pelo menos dois anos, não há registro de roubos a loterias no Piauí Todas as casas lotéricas do estado do Piauí são blindadas Tem câmera de filmagem, alarme ligada à empresa de segurança O caso de Amarante, segundo informações, veio uma pessoa bem vestida E pediu para o funcionário abrir o guichê da loja E esse funcionário ainda de avistamento abriu e aconteceu o que aconteceu Inclusive a gente aproveita a oportunidade para pedir e apelar para os colegas lotéricas Que orientem seus funcionários a não abrir a porta da Casa Lotérica para nenhuma pessoa Somente pessoas identificadas Mas quem frequenta as loterias não se sente tão seguro assim A gente tem medo, lógico que a gente vem pagar qualquer conta ou fazer uma loteria dessa Que não tem segurança nenhuma A gente corre o risco também de ser assaltado por eles Porque a criminalidade hoje em dia está subindo demais Principalmente nas loterias e em banco Está muito vulnerável, não tem segurança, não tem nada aqui Segurança é só para o pessoal que trabalha dentro Agora para o público em geral não tem segurança nenhuma Obrigado E aí Obrigado.